Eu prefiro acreditar, é mentira, é brilho mais, não para o sonhar É inspiração de paz, é a vida virar, mas eu quero os anos não queriam me mandar E ela negra, negra e tudo que fascina, soueto e pequena, soueto e feita O peito da senhora que esconde o rio, ao espelho do visual, nesta leitina Sua boca, as brilhantes, a brilhantes, a brilhantes Hoje eu vi um lindo negro azul, quase um negro negro azul, negra e tudo Ai, aquele meu lindo negro azul, quase um negro negro azul, quase um negro azul Ai, aquele escorriu que me deixou a cabeça e resistiu, mas a vida me dobrou A vida me dobrou, me dobrou É que eu me fico de um anjo, mas eu me lembro de um anjo, pegava o anjo lá. É que eu me fico de um anjo, mas eu me lembro de um anjo, pegava o anjo lá.